Olá gente, boa noite. Eu já venho logo com a imagem da balança, porque minha balança não é muito... É uma balança simples, tá? Só pra mostrar a vocês que ali tem 400 gramas daquela rebarba que eu cortei do sabão de álcool, tá? Essa rebarba aqui, ó, que eu cortei, ó, do sabão de álcool. Então, me pediu pra mostrar como eu faço pra aproveitar as sobras, né? E o sabão de álcool tá aqui, ó, tá secando, tá? Tá secando, então eu cortei. Então agora eu vou mostrar uma das coisas que eu faço com as sobras do sabão, tá certo? Então a água já está fervendo. Eu não sei se eu ralo ou não, porque ali já tá, como eu ainda cortei, ainda um pouco úmido. Não sei se vai demorar muito, mas eu vou ver se deu um jeito de dar uma raladinha pra melhorar pra gente, tá? Pra não demorar muito. Até lá então. Vocês estão vendo aqui a marca certinha, tá? Ó, 400 gramas eu botei aqui pra que vocês pudessem ver que não tem nada de trapaça não, tá bom? Gente, eu decidi somente despedaçar, tá? E eu tenho aqui nessa minha panelinha aqui, que vocês já conhecem já, fradinha. Eu tenho 900 ml de água, tá? Eu vou colocar aqui. 450. Pra vocês verem direitinho que tem. Mais 450. 450. 900, tá? E a gente vai mexer. Não vou levar ao fogo. Vou ficar aqui mexendo bem. Tá? Eu já tenho aqui 4 colheres de açúcar, mas eu posso optar em colocar somente 2. Eu coloco geralmente o clear ou o neutro. Hoje eu vou colocar o de limão. Nós sabemos que tem uma melhor potência. Não que os outros não tenham, mas esse aqui se não, não teríamos tanto sabão de limão. E também ajuda na alcolinidade, tudo. redução do pH, né, gente? Vamos falar correto. Então, aqui, a questão aqui é toda ter paciência pra dissolver, tá? Eu acho que nós não vamos ficar. Eu já tô doida pra botar esse açúcar, mas não vou fazer isso. Tem que ser feito só no finalzinho. E quando tiver já derretido, gente, tem que ser tudo assim, ó. Então, papum, vocês já deixem logo próximo, tá? Os potes, assim como eu fiz aqui, ó. Meus justão aqui, tá? Separados pra eu poder colocar. Porque daqui a pouco, rapidinho, assim, espero eu que não demoro muito, vai dissolver, tá? E a gente vai poder colocar. Vocês vão ver como é que é rápido. Porque, das outras vezes que eu fiz, eu ralei. Só que como eu tô, como eu disse assim, eu tô criando um líquido, um bronquítico. Então, eu tô evitando ter, tava de luva, até tirei a luva agora. Eu tô tentando evitar ter muito contato, muito direto. Então, eu botei aqui, deu uma picadinha com a faca. Tem que ficar de máscara. Mas a gente já vai vendo que vai virando, ó, um melzinho. Tá, gente? Pode acrescentar mais água aqui. Eu botei 4 litros ali no fogo, mas eu sei que não vai precisar de sucuro. Nas minhas contas, 1 litro e 600, ou seja, eu devo pegar mais de 700 ml ali. Mas, de qualquer forma, eu coloquei, porque eu tenho outra receita pra fazer. Tá? Eu não vou ficar falando muito, não. Eu vou continuar mexendo aqui. E quando tiver quase derretido, eu volto com vocês. Tá bom? Bom, gente, como é que já está? Vocês desculpem, porque eu demorei um pouquinho. Olha só como é que já está, tá vendo? Meu papazinho estava chorando lá embaixo. Estou até com falta de ar. E eu fui lá embaixo pra poder ajudar. Então, vamos terminar de colocar água. Tá? A gente colocou lá nos centos. E aqui tem mais 600. E 50. Tá? Essa aqui está até mais quente do que a outra. Agora, aos poucos, a gente vai acrescentando. Tá? Eu vou deixar até pra botar o açúcar por último. Eu vou colocar 50 ml de detergente. Vou botar medindo aqui, tá? Nesse copinho. Vou mexer. Com uma mão. Pronto. E com a outra. Eu ainda tenho mais água lá, tá, gente? Vocês estão vendo que tem alguns pedacinhos aqui. Eu também estou vendo. É claro. Eu vou colocar água aqui dentro pra gente aproveitar esse restante de detergente que ficou aqui. Pra gente mexer mais. Ver que tá com uma geleia. Mas o que é isso que você tá fazendo, Andréia? Bom, aqui a gente tá fazendo um sabão pastoso ou uma pasta pra brilho, como vocês queiram chamar. O nome correto é sabão pastoso. O nome correto é sabão pastoso, tá? Esse é o nome correto dele. Digamos assim, é o nome técnico. Mas a gente dá um monte de pseudônimo, né? De apelidos, pasta pra brilho, pasta com limão. Que não deixa de ser da mesma família. Tá bom? Então, agora nós vamos colocar o açúcar. Você não vai dissolver, Andréia? Não, não vou dissolver, gente, tá? O açúcar pra quê, Andréia? Pras nossas mãos. A glicerina é muito boa. O açúcar é muito bom pra poder dar brilho. Tá? O detergente nós colocamos porque ele serve como um mauril. A gente sempre gosta de pasta. O pessoal aqui, quando compra a minha pasta, eles falam. Eu gosto da sua pasta porque ela espuma bastante. E não é só pra lavar a louça. Dá brilho também. Tá? Então, gente, aqui, ó. A gente procura sempre dissolver. Por isso que não pode colocar a água toda de uma vez só. Tem que ter um pouquinho de trabalho. Mas isso aqui é o que eu faço com o que sobra. E eu ainda vou mostrar o que eu faço ainda com aquele restinho que eu raspo com a faca. Vocês vão ver. Se quiser colocar corante, gente, pode colocar, tá? Um marronzinho aqui. Porque esse aqui tá clarinho assim porque é de álcool. Mas se a gente fizesse com outro, parece até que eu fiz com óleo limpo, tudo limpo. Tá? Vamos colocar o restante da água agora. Ver se vai ficar num bom ponto. Pra gente colocar dentro dos vasilhames. E aí tá pronta a nossa pasta. Tem pessoas que gostam de acrescentar sal. Eu não gosto muito não, gente. Porque não é surpreção porque eu sou... Não é nisso. Mas certa vez eu fiz tudo, coloquei. Quando eu coloquei o sal, sei lá. Porque aqui no mercado a gente tem que comprar o que tem. Então se você procurar o cisne ou qualquer outro bom, não tem. Tem que ser o que eles têm. A marca que eles têm, que eles estão vendendo. Então, gente, ó. Agora é só a gente encaixar aqui, ó. Os vasilhames. Tá? E a nossa pastinha de brilho está pronta. Vamos ver se vai caber mais. Ó, vai caber e ainda vai sobrar. Pra botar em outra. André, mas eu tô vendo uns pedacinhos. Não tem problema não, gente. Porque a gente vai passar aqui a esponja. E depois que ela ficar pronta, vocês vão ver. Lógico, como eu falei. Quando é pra gente vender, a gente deve procurar evitar deixar, tá? Agora, pro nosso próprio uso. Aqui a gente tá economizando. A gente tá... E a gente sabe que funciona. Agora, o público, ele come com os olhos, entendeu? É assim que a minha filha fala. Acho que o público compra pelos olhos. Pelaquilo que ele vê. Que ele acha bonitinho. Então, ó, gente, ó. Podemos dizer que deu... Um, dois quilos. De paixinho pra brilho. Só um espaço aqui bem. Mas eu não tô com um pouquinho. Tá? Assim. Aqui essa toalhinha aqui, vocês nem se preocupem, não. Porque eu já coloco já pra poder sujar. Porque eu sei como é que é o negócio aqui. Então, aqui agora a gente só tampar. Tá? Vamos aguardar o resultado. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Então, assim, ficou direitinho. Tá, ó. Então, nós fizemos quatro. Quatro de quinhentos. Dois quilos. De pasta. Com quatrocentos gramas. Daquela... Daquele reboco. Daquela rebarba. Deixe sabão aqui, ó. Do sabão de álcool. Tá? Que eu cortei. E ele tá secando ali. Tá vendo, ó. Tá secando bem aqui do meu ladinho. Bem... Do meu ladinho aqui. Tá bom? E ficou uma cor. Uma coisa linda, ó. Vamos esperar amanhã pra gente poder fazer o teste. Tá? Beijão, gente. Boa noite. Tá? Que vocês tenham uma ótima noite de sono com Deus. Olá, gente. Bom dia. Vamos ver, então, o resultado, tá? Da pastinha que nós fizemos. Ou do sabão pastoso, do gel, pra brilho. Tá? Que eu fiz... A quantidade que eu coloquei... Eu queria que ficasse bem molezinho. Que é como eu gosto. Sem ter que ficar colocando água toda hora. Não gosto daquela aguinha que fica lá dentro. Eu gosto de passar assim a esponja. Né? Ou o bombril. Que eu gosto de lavar com bombril. Então, vamos ver, ó. Aqui tem duas. Foi feito ontem à noite, ó. Então, tá como eu quero mesmo. Gel. Mas aqui, a gente tem que ver o seguinte. Tem... Tem 12 horas. A gente, quanto mais a gente deixar, mais enrijecida ela vai ficar. Tá? Mas aqui eu tô demonstrando a vocês já. Como ela ficou. Ó, a mesma coisa. É tipo gel. Tá? Mas... Não tô molendo. Tá? Só tem 12 horas. Tá aqui, ó. Direitinho. Ficou branquinha. Então, nós vamos fazer um teste já. Tá? Eu peguei esse meu açucareiro já, eu digo, pra caramba. Tá até assim com a marquinha aqui. E eu peguei só um pedacinho de esponja só pra testar com vocês. Primeiro eu vou dar uma molhadinha aqui. Só pra vocês verem... Se realmente espuma, tá? Então, vamos aqui. Primeiro teste da espuma, né? Ó, tá vendo como é que fica? E vai enrijecer mais. Isso aqui só tem 12 horas, ó. Tá? Então, a gente vai, ó. Enrijeceu. A gente vai fazer o teste aqui. Deixa eu passar a esponja pra ver se dá brilho. Lavar a gente já tá vendo. Então, esse é o ponto que eu gosto. Da minha. Então, a quantidade de água você vai colocar de acordo com o que você gosta. Ó, tá? Vamos passar um pouquinho aqui dentro também. Essa careira aqui é bem antiga. Ó, gente. Não zeguliu não, tá? Vamos aqui. André, o que você não fez lá na pia? Não tá limpa? Tá. Mas eu quero modificar um pouquinho. Pô, misericórdia. Esse é o único que ele pode cortar. Então, gente. Tá aqui o resultado, tá? Vocês estão vendo. Um gel pra brilho. Um gel, uma pasta, tá bom? Com sobras do sabão de álcool. Tá? Nós vamos fazer hoje outra receita. Pode ser com as sobras também do sabão de álcool. Ou pode ser com as sobras do outro sabão. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Tá assim. Entendeu, ó. Mais ainda próximo. Vocês podem ver o brilho direitinho. A sujeirinha que tinha aqui em cima. Tá? Só passei essa esponjinha. com o nosso... Com a nossa pastinha ou com o nosso gel, tá? Vê que fica em forma de gel. Se ficar assim, você não se assuste. Tá? Porque eu faço gel, faço pasta, faço aquela outra, né? Que ficou bem dura. Olha aqui. Ela ainda tá... Ela tá aqui do lado, ó. Como é que ela fica, ó. Ou eu tiro com a colher, lembra que eu fiz? E é a mesma coisa essa daqui, ó. É a mesma coisa. Ou você passa assim, logo de primeira. Se você não quiser tirar essa aqui e jogar fora, porque... Isso aqui é que eu fiz aquilo ali. Com isso aqui que eu fiz. Entendeu, ó. Tá vendo? A pasta, como é que funciona também. Da mesma forma. E aí vai, ó. E aí vai. Ah, mas ficou com a aparência tão feia, gente. Não olhe, gente. Não tem que olhar pra aparência. Em algumas coisas, a gente não pode. Lógico. Você vai chegar, vai ver o pão. Uma meleca em cima. Você não vai comprar o pão, né? Aí é óbvio. Mas o que eu tô falando. Aqui na questão. O que a gente tá fazendo aqui. Nem tudo é igual. Nem todos nós somos iguais. Então, o que eu quero dizer. Que aquela pasta, ela fica com aquela aparência. Tá vendo? Até mais espuma do que essa outra aqui. Entendeu? Tem os outros sabões. Então, aqui, ó. Eu nem tiro essa parte aqui. Porque vai sair meio. Só tiro do sabão em barra. Porque eu aproveito pra poder fazer isso aqui. E pra se for vender, tem pessoas que não tem entendimento. Não tem conhecimento da causa. E tem um de álcool que eu faço. Que eu coloco detergente. Quando eu coloco detergente, aquela parte ali. E assim, fica mais dura ainda. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês que me pediu pra fazer. Eu vou escrever seu nomezinho lá. Tá? Porque eu esqueci até de escrever o nomezinho. Da pessoa que me pediu pra fazer. Eu vou fazer os 103 litros. Tá? E, inclusive, eu tenho uma que me mandou até uma receita pra eu fazer. E eu vou fazer receita dela também. Mas só que o dela, ela disse que dá 80 litros. Mas eu vou fazer receitinha dela. Tá bom? Bom dia pra vocês. Deus abençoe vocês. Tá? Beijão. Tchau. 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 Tchau.